E aí gurizada, estamos aqui de volta no Max Payne 3 Vocês lembram o que aconteceu no último episódio? O jogo crashou E eu tentei entrar de novo E crashou de novo Essa vai ser a primeira vez que eu entro no jogo Desde aquele segundo crash E eu não sei se vai funcionar Se crashar de novo Aí eu vou pesquisar pra resolver esse problema Depois eu continuo Mas eu tô fazendo isso agora Já tentando direto Gravando porque eu não quero perder nada do jogo Vamos ver se vai funcionar Vai lá, Max Não, Max Acerte o cretino Tá, por enquanto tá funcionando Nossa, já dentro da ação Essa porra aqui, mano Então tá, eu acho que tá funcionando Mas na verdade o crash foi mais pra frente, né O crash É sempre uma desgraça quando o jogo crasha A gente perde progresso e tal Dependendo do programa Também perde gravação, né No meu caso eu não perdi gravação porque eu uso o OBS E... Ele é um programa que... Tipo, ele não depende do jogo pra continuar aberto ou gravando, entendeu Às vezes o jogo fecha Mas ele vai continuar gravando Minha nossa senhora Impressão minha O cara tava usando um Fedora, velho Manja aquele chapéuzinho lá de hipster Fedora Não, não É um chapéu de militar Fedora Imagina os... Os milicos ali, cara Puta milícia usando o chapéuzinho, velho Fedora Vamos lá Ó o cara apareceu aqui do nada Meu Deus Como é que eu não matei aquele maluco lá, mano? Agora foi Não, não é esse chapéu que eu me referi É esse aqui Não sei como é que eu tô de armas aqui, ó Eu preciso pegar uma... Um rifle, né, cara Teoricamente é agora que vai crashar Tá Se crashar Vamos ver E eu ainda estou procurando o pianinho Quero saber do piano Tá Ali tem um pain killer, eu já vi Tá, o jogo não crashou Então Foi coisa do momento Que não abre E várias pessoas falaram que Esse iate aqui tá muito similar Ao iate do GTA V Meu Deus Mas pode ser uma coincidência, tá ligado? Eles podem ser só parecidos Cara, não sei o que está acontecendo aqui, mas Meu Deus Meu Deus Cara, onde? Caralho, eu tô tão morto, velho Meu Deus do céu Vai pra dentro, cara Olha o piano aí, rapaz Pega os pain killers Pega os pain killers Tá Vamos lá Vai, Max Ah, não pode ainda Porque eu tô no confronto Obviamente, né Vamos só matar os caras aqui Tá Agora vai, hein Tudo bem, Max Uma hora ele tira Uma hora ele tira Eu sei que eu preciso continuar tocando os pianos Pra finalmente ele tirar o seu requiem Que aliás é uma música muito clássica, né, mano A música tema do Max Payne Quem não gosta dessa música? Meu Deus Quero esse sanduíche pra mim Peraí Sumiu O helicóptero sumiu também Vamos ver quem é que tá aqui em cima Nossa, tem vários caras Meu Deus Não deu muito certo isso Peraí Preciso vazar daqui Vaza, mano Levanta e vai Levanta e vai embora Tá, tá tranquilo Vou pegar essa arminha aqui, ó É, eu troquei pela pistola Tudo bem Meu Deus Quantos carinhas, meu Caralho Meu Deus do céu Sai daqui Tem carinha em cima do navio Tem carinha lá na terra Ah Isso já era previsto mesmo Obrigado a atirar nas perninhas dos caras No popote Beleza Já matei esse cara Vou matar o próximo ali Rapidão O cara tem uma cueca na cabeça, mano Primeiro preciso matar esses aqui Vai Então é hora pra recarregar a Max É hora sim, né Senão ele não consegue atirar Peraí Ó Vamos usar a terceira pessoa A nosso favor, rapaz Viu só? Tem um carinha ali Com a cueca na cabeça Beleza Chuva de balas Dez mil tiros disparados Dez mil tiros disparados Caralho Peraí Vamos lá Vai, rapaz O cara tá vivo ainda Peraí Mano, eles ficam agachando esses putos, mano Tão inteligentes Pronto Venera Venera Esse lixo Aqui, ó Isso que eu queria Uma arminha mais decente Mano, tem várias comidas aqui, cara Nossa, o tamanho daquele champanhe, mano Tô louco Peraí agora Mas por que que fechou? Mano, na moral, velho Eles ficam botando essas comidas deliciosas no jogo Será que se eu tirar no controle ele abre? Nope Porta automática Isso Morre Beleza Olha essa arma aqui, ó Essa shotgun Essa aqui é uma shotgun Tá me trolando essa porta aqui, né, mano Vem Ué Meu Deus Toma Beleza Isso aí Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra analisar, né Pistas Alguma coisa assim Uou Uou Nice Nem teria percebido essa porra Eu encontrei Passos e Marcello Se eu tinha conhecido Back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries And a worse hangover I might not have wanted to get over to them so bad Hey Passos At the time, I hadn't thought too much about this I hadn't thought too much about anything Now I remember it It didn't seem quite so kosher What about What's her name? Daphne Do whatever you think is best I think it's best we try to go find her Yeah, okay Let's go See? I didn't think Passos was a bad guy He didn't need to try to save this woman or the crew We're here I didn't realize you knew your way around here They were using that building to get across the canal Puta, agora eu com essa shotgun aí, mano Vamos lá, revolverzão Hey guys, they're up there There was some equipment in the truck next to me I'm ashamed to see it go to waste There's got to be a reason why they're going across the canal Droga Vamos lá, vamos lá Tem um penkiller aqui Tem uma arma aqui, ó, peraí Que arma é essa? Uma MP5, rapaz Deixa eu só matar esses caras aqui, ó Bota a cara aí, seu lixo Não vai fazer que nem aquele maluco lá, mano Entrou pelo olho, saiu pela nuca O que que tá aprontando esse Rodrigo Lombardi, mano? Não! Caralho, os caras tão nervoso, mano Caralho, não posso botar minha cara, mano Pera Ó Não, eu não tenho visão, né? Na verdade, toda arma Nossa, mano Pelo amor de Deus, cara Cadê o cara? Cadê? Nossa, foi por pouco Toda arma é forte pra caralho nesse jogo, tá ligado Ah, tem uma mirazinha aqui, ó Peraí Nossa Porra é essa? Funciona essa merda Acho que não era tangível o cara, mano Só pode Nem apareceu a mira vermelha em cima da cabeça dele, né? Vamo lá Isso, bota a cara Tô Eita Nem tinha acertado ele Só dar uma olhadinha, né? O que que temos aqui, ó Tem mais shotgun Estou interessado em shotgun Ou estou Eu vou usar ela, sim, porque Acho que agora vai ser close quarters Vamo ver Mas tem pouca munição também, né? Tô vacinado Dos jogos anteriores O que? Olha esse ragdoll Motherfucker Caralho Que bizarro, mano Mais rosquinhas Tô falando pra vocês Só surge comida deliciosa aqui, mano Olha só O Panamá Tem telas de computador melhores Do que aquela empresa lá Que apareceu lá De transportes No vídeo anterior Só os tubão Ah, aqui tem mais um tubão Oh, louco Se eu acertasse Seria legal Peraí, peraí Tem mais algum? Meu Deus Tá, mata esse aqui agora, mano Vai Peraí, sobrou alguém? Aqui Droga Vai, vira, mano Caralho, cara Meu Deus Meu Deus É que quando ele tá no bullet timer Os movimentos também são mais lentos, né, cara Então Faz sentido Vamos lá Como que eu usei a tirolesa ali Eu perdi minha shotgun, eu acho Vou continuar de fall Da onde veio o tiro Esse cara pendurado, mano Teria sido mais legal se o Max Tivesse feito uma Um enforcamento nele, tá ligado? O que que tá acontecendo? Meu Deus Tá, tá tranquilo Eu tenho vários painkillers Vai, mano Sobe logo, vai Levanta, levanta, levanta Vamos ver se dá pra analisar alguma coisa aqui, ó Pistas Qualquer coisa assim Aqui não tem nada Aqui, painkillers Mais um painkiller Oh, louco Tá aqui, rapaz, ó Gigante Piscando na tua frente Pacho del Tejado Terrado Exposiciones Cine Cine, né Pode crer aquela banda Aquela banda maravilhosa Muito cultura Nossa, chuva de inimigos Mata geral Tem algum vivo ainda Sempre dá aquela indicação, né, mano Tome Tem mais? Não Tem, tem E tem mais ainda It's not over Ó Beleza Eu vou morrer pra um cara Atirando daquele jeito Só o que me faltava Nossa, que lugar interessante, mano Um museu de navegações Barcos e afins Tá Ainda tem carinha aqui, tá Eu tenho que cuidar Aqui o cine Ver se tem alguma coisa interessante Pra ver aqui, cara Vamos ligar a TV Acho que não tem nada, né Pô, louco Vamos lá nas Exposiciones Banhos Ai, meu Deus Sai daqui Tenho quatro penkillers ainda Tá tranquilo Peguei penkiller pra caralho Saí de casa Peguei penkiller pra caralho Vamos lá Volto aqui What? Calma 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 e calma Eles vão aparecer La concha de tu madre Meu Deus Beleza Vambora Olha só que museuzinho interessante Tem até uns gramados aqui Ó os tubão aí, mano Mas pelo menos na parte dos funcionários Eles tem telas decentes, né Não é que nem aquele lugar lá que a gente passou Tá, e como é que é o esquema aqui? Onde é que eu vou? Aqui Isso aqui já tá parecendo a Funhouse do Ô louco que arma bonita Do Max BN2 Bora, mano Quero saber o que o Rodrigo Lombardi tá aprontando Vamos lá Shopkin de novo Jesus Christ As vezes o Max me lembra o Brian Cranston Que porra é essa, mano? Ritual satânico da porra Porra, mano Isso é brutal Eu não pensei que as coisas iriam assim Eu não pensei que as coisas iriam assim O que você acha que você realmente está fazendo em Panamá? Eu estava bebendo People die People die Innocent people Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it You were smuggling something, weren't you? No, 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 no I mean, I didn't realize it at the time I didn't think too much about it But yes, Marcelo did drive off with something I don't know what I didn't see him until we got to Brazil a week or so later I think it was money I think Marcelo and Victor Have a friendly banker there in Panama Your little cruise was to deliver the cash to him Because there it's easier to longer But I thought the Broncos were rich Rodrigo's rich The other two, they live well But they don't have real money Victor's campaigns were always financed by his brother That is the way among certain rich families there The eldest brother is the king You know, he gets everything The other two, not so much And now Rodrigo's dead Exactly And Marcelo, too It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket You know, whose brothers have both been killed In such terrible circumstances A true patriot What about Marcelo? Marcelo Marcelo was an idiot For this true, I certainly don't believe He could possibly have known about it But I do believe Some other scheme You know, some other bullshit Whatever that cash was Victor could have talked him into something I don't know yet And Passos? Raul Passos is a bum ex-cop He failed in America Failed in Sao Paulo He was surrounded by more money And more poverty Than his tiny little head can handle You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing He's probably not a bad guy He's just a man caught in the crossfire Of a very rich family What about me? You You're the fall guy The American Running around Acting like the action hero Killing lots of people You're a stroke of genius That ain't how it is You were an angry ex-cop You were sitting in a bar With a history of violence And a history of a bad temper You were perfect Me and Passos went to the academy together Did you? I don't fucking know Okay, let's take a drive, Max Want to do some good? Hmm? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me Like what? That incident at the favela today Now some of my officers say A bus drove off some captives They did, I saw it But no captives were ever booked They probably handed them off To the paramilitary death squads The, uh... Casha Preto? Right Who did? I don't know The cops The other cops The cops who shoot on sight The Ufe Right Max You see that building now? The Imperial Palace Hotel Yeah, that's what it says People go in there In large groups Under armed guard But it isn't a police station And no one comes out of there Why don't you just go in and bust the joint Get a warrant? I'm only a cop, Max So you keep saying Time to find out what was going on here I didn't fancy booking myself in the presidential suite So I went looking for the basement Capítulo 12 O grande salvador americano I wasn't too excited about the acoustics in this place Couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band Oh, loco Caralho, é muito MacGyver Cara, muita coisa para absorver Nessa última cutscene aí Nessa última parte do jogo No Panamá Tem algumas coisas que eu não entendi muito bem ainda Vou ter que dar uma olhada melhor para Acompanhar Mas eu ainda acredito que o Raul Passos Ele ainda está no nosso lado Eu não sei porque Eu não sei Tipo, a gente não viu ainda o Raul Passos Meio que Entregando a cara dele, entendeu Ele só sumiu de helicóptero Ele pode ter sido Isso pode ter sido motivo de uma força maior Não sei Bom, vamos ver Isso puta puta, está pesado para caralho É cheio de chupo Ah, comeu um coito Oh, louco Os caras são fortes, mano Dizem que Um corpo morto Ou uma pessoa desmaiada, no caso É super pesada e difícil de levar, entendeu E não é quaisquer duas pessoas Que conseguem carregar com tanta facilidade Quanto mais lançar um corpo assim Para dentro do forno Eu vou começar a levar meu lixo para fora em Macas Vou botar ele dentro de Body Bags Para assustar os vizinhos O cenário aqui está muito legal, cara Não 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 Acho que aqui não dá para passar Dá para entrar Não, 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 não Não decine não Quero ver o resto Não Pelo amor de Deus, cara Para de indoor O hotel era uma fita bonafide de 5-star. Eu precisava descobrir o que eu acho que estávamos comprando pelo ônibus e comprando pelo ônibus. Para de ir! Para de ir embora! Talvez o serviço seria melhor para o ônibus. E certamente o jogo já fez um checkpoint. Mano, dá muita agonia quando eu não checo alguma área, velho. Porra! Dá muita raiva isso, cara! Passa por uma porta, ativa uma cutscene e o cara vai embora! Eita! Queria ter feito um golpe... Stealth, mas não deu, né? Vamo lá! Calma! Já era o silenciador! Ó, se liga! Quebrou já, mano! Que da hora! Vamo lá! Vem! Pum! Não! Acabou o município! Caralho, vai dar merda! Vamo lá! Ai, meu Deus! Meu Deus! Não tem para onde ir! Ai, caralho! Vem cá, cuzão! Já era! Puta que pariu, mano! Tome! Tá! Gastar menos munição agora! Pegar a arma desse cara! Beleza! Agora vai! Agora vai! Vai, mano! Cadê tu? Caralho! Puta que pariu! Vai tomar no teu... Uh! Marr! Opa! RPG! Nossa! Que raiva do cara! Não apareceu nunca, mano! Triggered! É, tá! Vamo pegar essa arminha aqui, ó! Agora temos várias! Beleza! Filha sonora bem dramática aqui! Só dá uma olhadinha se encontram alguns... Matadores de dor! Né? Não tem mais nada aqui, ó! Peraí! Tome! Às vezes eu tenho que mudar o lado, né? Apertando o H! Tipo, ele tá assim, ó! Ele passa pro outro ombro! Dependendo da situação, um é melhor que o outro! Tô sentindo o cheiro da cachaça daqui! What? O Max tá tão cachaceiro assim, mano! Toma! Agora tem um penkiller só! Mano, vaza, velho! Vá vai! Cara, duna muito pouco o bullet time nessa dificuldade! Meu Deus! Dá nem pro gosto! Beleza! Tem mais algum ainda! Vou avançar! Agora eu tô realmente cansado! Mano, que lugar louco, velho! Prédio gigantesco abandonado! Assim é bom, ó! Tiro cego! Tá vivo ainda? Ah tá! Morreu! Chupa, filha da porra! Chupa, filha da porra! Chupa tu, seu lixo! Obrigatório o uso de capacete! Hoje não vai dar! Mano, por que que ele fica lento às vezes, cara? Eu não entendo! Ó! Ó! Mano, anda! Ó! Lentão! Não dá pra passar por aqui? Aqui, ó! Botão! Vai lá, Max! Caralho! Um atrás do outro! Tem mais ainda! Ah! Como assim? Opa! O cara tá com uma RPD, rapaz! RPD! Eu quero essa RPD pra mim! Vou pegar essa RPD, mano! Opa! Tô louco! Mano, tem várias armas que eu não usei ainda, mano! Beleza! Eu tenho que cuidar agora que eu tô sempre em killers, mano! Será que eu consigo pegar aquela arma, mano? Peraí! Tá me tirando! Tá me tirando! Não, gente... Vai ter que dar um jeito de chegar ali, mano! Não é possível! Meu Deus! Show! Eu vou subir aqui, eu vou pegar a arma ali! Eu só vou dar uma olhadinha se tem alguma coisa aqui, ó! Até agora a gente não analisou quase nada, né? Só as macas lá! Não tem mais pistas! Meu Deus! Caralho! Por pouco, hein, mano! Agora lá vamos nós! Acho que o caminho é aqui, hein? Não? Peguei a RPD! Deixa eu ver se o nome dela é RPD... É! É RPD aqui! Essa é clássica! Tem que fazer um buraco no teto, é isso mesmo? Foi o que ele sugeriu, né? Vou só ver se tem alguma coisa aqui, ó! Aí, ó! Aqui é... Ah, viu? Sabia? Pistas! O da Silva tá na cara que vai morrer, mano! Vocês não acham? Ok, o cara surgiu do nada! Não tem mais ninguém! Mas o cara surgiu do nada! Só pra me fuder! Olha da onde ele surgiu, mano! Ah, tem um monte de explosivo aqui, ó! É isso! Vai abrir essa porta! É que ele sugeriu fazer um buraco no teto! Ou eu olhei errado! Eu devo ter lido errado! Deve ter sido isso! Bom, na verdade... 33 minutos de gameplay, pelo que eu tô vendo aqui! Vou deixar pra continuar no próximo vídeo! Certo, pessoal? Que essa parte aqui... Deve ser bastante grande, na verdade! Vou aproveitar e dar uma... Uma... Re... Assistida em tudo que passou, né? Pra entender melhor o que que está acontecendo aqui! Muita coisa surgiu, né? Nesses últimos dois episódios! Então é isso! Vamos continuar no próximo vídeo! É isso aí! Vou ficando por aqui! Tchau, até o próximo vídeo!